Estão embora! É que eu tô falando pra você deixar o resto do canal. Estão embora! Nossa! A primeira coisa que eu vou pegar agora é a primeira coisa que eu vou pegar agora. A primeira coisa que eu vou pegar agora é a primeira coisa que eu vou pegar agora. Eu vou pegar agora. E a primeira coisa que eu vou pegar agora é e a primeira coisa que você sabe. E ali você pode pegar agora. Eu gosto de pegar agora. ele não se esquece a ver não se esquece se é bem não se esquece se esquece se esquece outros não, ambos não se esquece se esquece Eu estou curando esse vídeo Que ele que não é fumo cagado Oh O Spice Eu estou jogando o primeiro colado ai 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 Como é que? O que é? Como é que? Como é que é que é que? Como é que? vamos morrer, quê de kубitik pack? quando o xixi lançou o xixi lançou que ele não está reunido com ele o xixi torna e 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 o xixi torna que é que ele não é Estou mostrando a participação da minha auto-companha, será que é? Ai! Bora lá continuar. Ai meu Deus. Eu não acredito, mano. O que é isso? Bora, bordo, bordo. Padrão de ti. Bora, bordo, bordo. Vai, homem. Nossa, parece que eu estou ficando chato. Quero ver o fulante que eu estou ficando com ela mesmo. Parece que eu estou ficando.